Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. E galera, gratuitamente essa semana aqui no guincho do evento nós temos esta BMW M2, o Ubermatch Cypher. E é claro que nós vamos trazer uma nova customização para ele. Beleza? Bora lá! Bom galera, então vamos ver o que é necessário fazer para ganhar esse carro totalmente de graça. Você precisa ganhar 4 corridas. Então não tem aquele negócio de ficar ganhando 3 dias seguidos ou então logar 4 dias. Não pessoal, são 4 corridas que você tem que chegar em primeiro, pode ser tudo no mesmo dia. Então ou você senta aí numa tarde, no final de semana e corre às 4 e tenta ganhar. Ou então você se junta com os amigos aí, cada um ganha uma e em 20 minutos cada um está com um carro desse na garagem. Beleza? Galera, hoje a gente vai customizar o Cypher baseado nesse Cypher aqui que nós já fizemos no canal. E para quem está chegando agora galera, na data de hoje, esse aqui é o vídeo mais visto do canal. De um carro só, claro. Aqueles vídeos que a gente faz de lista normalmente tem mais visualizações. Mas o Cypher roxo é o veículo mais visto aqui no canal galera. E chegou a hora da gente modificar ele. Para quem não conhece, o Ubermatch Cypher é baseado no BMW M2. Um carro muito bonito na vida real. E eu vou mostrar aqui para vocês onde que a gente compra. Você vem aqui na Legendary e ele custa R$ 1.162.000. Mas pessoal, está de graça, né? Então o negócio é fazer as quatro corridinhas e pegar 100% gratuito. Beleza? Bora tunar. Vamos lá então galera. Não esqueça de deixar o like se você gosta dos nossos vídeos. Se você não for inscrito, considere se inscrever. Vamos lá pessoal. Vamos começar a mexer aqui nessa lenda. O carro aí está, igual eu falei, um dos carros mais vistos. O carro mais visto aqui do canal. Pessoal, vamos lá. Para essa customização aqui, eu escolhi uma cor original da BMW, que é o amarelo Phoenix. Tá bom? Estou deixando aqui o código e também uma foto do carro. Tá certo? A gente tem só que trocar o perolado aqui. Eu vou passar para o perolado creme. Tá bom? E é em cima disso daqui que nós vamos mexer. Vamos só ver como está a cor secundária. Está no roxo também. Vamos só colocar uma cor que é o branco, só para ver onde está pegando. Tá bom? E depois a gente troca ela. E vamos lá pessoal. Faz tempo aqui que eu não mexo nesse carro. Nesse aqui em específico, né? Então vamos lá. Freios já está o melhor. Para-choque. Vamos lá então. Aqui é o para-choque original. Vamos ver todas as opções aqui que a gente tem. Certo? São esses. Eu acho que a galera que eu vou passar para esse daqui. Tá bom? Cuniforme carbono. Beleza? Para-choques traseiros. Vamos ver o que a gente tem. Vamos colocar esse aqui, ó. GT carbono. Beleza? Chassi. Então para-lamas. A gente consegue colocar para-lamas estufadas. Não é minha ideia. Tá bom? E difusor traseiro. Ah, tá bom. Esse negocinho aqui. Tá certo. Eu acho que eu vou tirar. Beleza, galera? Vou tirar o difusor traseiro. Motor. Bloco do motor. Não, não vamos mexer. Eu gosto aqui do... Dessa capa aqui. Lembra mais o motor original da BM. Ajuste do motor. Esse é o nível 4. Peças. O que é peças? Ah, essa aqui é a barra. Podemos deixar essa daí mesmo. Escapamento. Vamos ver então. Começar pelo original. Esse aqui era o original. Nós temos titânio, alumínio, oval, infinito titânio. Eu queria um claro. Tá meio estranho, né? Então a gente pode colocar o titânio. Colocar esse aqui, ó. Beleza? Grade do radiador. Então eu gosto das que tem aqui na vertical. Porque lembra mais a BMW da vida real, né? Primária, secundária e carbono. Vamos deixar essa daqui mesmo. Farói, se quiser colocar aqui uma lente. Tá bom? Não vamos mexer. Trava do capô não terá. E o capô, vamos dar uma olhada aqui. Até esqueci qual que era. Esse aqui é o original. Liso. Não. Raiado. Esse aqui é legal, né? Certo. Esse aqui também é bem interessante. É, eu gostei do que tá, né? E desse aqui. Gostei bastante também. Mas eu acho que eu vou deixar o que tava mesmo, viu? Acho que eu até prefiro. Interior. Volante. Vou deixar o volante original mesmo. Painel. Vou deixar o de carbono. Mostradores. Não, não vou colocar. Portas. Não, vamos deixar com acabamento. Não é carro de corrida, né? Aqui o interior, se quiser fazer de corrida. Também não. Bancos. Ah, o banco original é bem bonito, hein? Acredito que irei deixar o original, galera. Deixar o original. E Santo Antônio, não. Não vou colocar Santo Antônio. Luzes, faróis. Tava com a incrível luz roxa, né? Que combinava antes com o nosso carro. Agora não combina mais. Eu acho que a gente pode passar ou pro Xenon ou pra luzes brancas, né? Vamos passar aqui pra luzes brancas. Neon não terá. Estampas, pessoal. Vamos ver aqui que eu nem lembro das estampas desse carro. Cipher. Que é pra fazer de corrida, né? Essa aqui, inclusive, é a mesma que tá lá no pódio. Essa aqui é do Mid-For-E-Speed Most Wanted, né? Vamos lá, então. Retrovisores. Aqui é secundária. Ou carboninho. Acho que a gente pode colocar o carboninho, hein? O que vocês acham? Vou colocar o carboninho. Placa. Vamos colocar aqui a da Play High. Por enquanto, eu vou deixar amarelo no preto. Qualquer coisa, depois a gente troca. Teto. Barbatana. Certo. Vamos primeiro aqui dar uma olhada no teto. O que a gente vai colocar. Carbono. Esse aqui que a gente tá é bem legal. Acho que eu só vou passar ele pra carbono. Tá bom? E aqui a barbatana, a gente também coloca carbono pra ficar tudo igual, né? Beleza? Acho que vai ficar legal. Saia. Vamos lá, então. Aqui é o original. A gente tem que passar alguma coisa pro carbono, né? Colocamos carbono na frente e carbono atrás. Vamos, então, colocar essa daqui. Tá bom? Estendida carbono. Spoiler, pessoal. Vamos dar uma olhada, então, aqui. Nenhum. Rabo de pato. Rabo de pato primária. Rabo de pato carbono. Eu acho que eu vou no rabo de pato, pessoal. Só que eu não sei qual. Talvez esse aqui, ó. Só o lipezinho. Ou então não. Deixar na primária mesmo. O que vocês acham, hein? Acho que eu vou deixar esse aqui, ó. Pra não ficar muito carregado. Tá bom? Não vou colocar carbono, ó. Adesivo do para-brisa. Acho que eu vou tirar nesse daqui. A ideia também é talvez tirar o filme. Vamos ver. Suspensão. Tá na melhor. Transmissão também. Turbo. Saída de ar. Ah, aqui na frente. Acho que vai depender da roda. Vamos ver depois. Rodas, janela. Vamos ver como é que fica sem o filme. Que é a minha ideia, hein? A ideia é talvez eu deixar aqui, ó. Ascenso o filme. E vamos escolher as rodas. Acho que não vai ser preto, hein? É, pessoal. Queria colocar aqui umas rodas mais claras. Mas, pelo jeito, vai ter que ser escura mesmo. Tá? Eu dei uma boa de uma passada em várias. Várias ficam muito boas, tá? Mas eu vou de mercy concave. A cor acho que tá no carbono. Exatamente. Mas tem várias ali do modelo pista que fica muito bom. Tá, pessoal? Aqui algumas coisas que eu quero mexer, então, vai ser a cor... A cor secundária, onde tá pegando. Só na pinça de freio. Vamos deixar vermelho, então. Só na pinça de freio. Deixa eu ver se não tá pintando mais nada aqui, só pra ter certeza. Não. Então, vamos deixar vermelho. Cor interna. Acho que não combina uma cor clara aqui. Mas vamos dar uma clareada nesse aqui, né? Talvez algo assim, ó. Um prata rocha. Só pra não ficar aquele preto chapado mesmo. E aqui, pessoal, acho que eu vou só mudar... O retrovisor, acho que eu vou pintar da cor do carro, viu? Vou pintar da cor do carro. Vai ficar mais legal. Beleza, galera? É isso aí. Bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Ubermatch Cypher. Nossa BMW M2. Lembrando que esse carro aqui é da DLC Los Santos Thunners. E a gente consegue aqui, ó, vir em veículo e baixar mais ele, tá bom? Olha só, você consegue socar ele sem ter que dar tiro nas rodas e nada do gênero. Então, bem legal. Vamos na voltinha com esse carro aqui, pessoal. Depois eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram mais desse daqui, né? Que é uma cor mais original, né? Tá certo que ele tá com todo o kit de carbono, mas ele tá numa pegada mais original. Ou no roxo. Tá bom? Galera, o som desse carro aqui, né? Quando a gente fala do som, é um som meio que genérico do motor. Eu até acho que poderia ser um pouco diferente se tratar de uma BMW Série M, né? Então, você ouve o barulho da turbina, mas não é sempre um espirro. Tem o pipoco do escape, mas não é aquele pipoco seco, né? Aquele pipoco genérico. Então, o som aqui é meio que o Ctrl-C, Ctrl-V de algum carro esportivo aí que já tem no jogo. Tá bom? Nível de personalização e beleza do carro, eu acho que é o ponto positivo. Eu acho que é aqui que tá o lance do carro. Olha só um azul ultra ali andando. Interessante, é difícil ver essa cor da moto. Então, o carro é muito bonito. A gente ainda deixou aqui uma cor original, então parece realmente uma BMW. Dá pra trocar bastante coisa para o choque da frente e de trás. Tipos de capô, tipos de interno, acessórios de teto, saio lateral, cor interno, tipo de interior. Botante, painel, fogo de porta, estampos. Então, galera, você monta aí da maneira que você quiser. Você faz de corrida, você faz streaks, você faz de lift, você faz... O carro, por enquanto é isso, é muito bom e também é muito bonito. E nível de performance, galera, é um carro que não é lento. Tá bom? Um carro aí que vai te atender para fazer as coisas. Você pode fazer missão. Você pode ir fazendo encontros aí com os brothers. Mas, né, se você for correr naquela categoria, né, da Loção dos Thunder, que são os veículos só dessa DLC, aí não tem jeito, tá, pessoal? Aí é o Calico, é o Vector, é o Subaru, tudo bom? São esses daí que você vai pegar para vencer. Esse daqui é outro tipo de carro. Esse aqui é para curtir, para você, igual eu falei, ir no encontro, para fazer um roleplay aí e suar. Beleza? Aquela pergunta se vale ou não a pena ter esse carro na garagem, é claro que vale, galera. É óbvio que vale, né? É um carro aí muito bonito, com ótimo nível de customização. E você conseguindo ter ele de graça, igual ele está essa semana, com certeza vale mais a pena ainda. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que tenham gostado. Caso você ainda não tenha deixado o like no vídeo e gostou do que a gente apresentou aqui, deixa o like, ajuda bastante o canal. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.